Mistério na morte de Enivania Santos Porfírio, a mulher de 45 anos, ela foi encontrada morta em um matagal na estrada do bairro Corredor, em Araçuaí. Vaninha, como era chamada, retornava de um clube onde trabalhava num bar, né? A companheira dela desapareceu, o que leva a polícia a uma linha de investigação de crime passional ao Fancone Pesso e Vitor Cui têm acompanhado esse caso de perto e vão trazer a reportagem para a gente aqui. Pode balançar. A família da comerciante Enivania Santos Porfírio, de 45 anos, espera a liberação do corpo dela junto ao IML de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Ela foi encontrada num matagal na periferia de Araçuaí. De acordo com testemunhas, Enivania e a companheira dela foram vistas juntas pela última vez em uma festa na cidade de Araçuaí. O corpo da comerciante foi encontrado em um matagal com sinais de violência, uma pancada na cabeça, provavelmente provocada por um tijolo, segundo a polícia. A polícia militar tomou conhecimento de que uma pessoa do sexo feminino havia sido encontrada sem sinais vitais. Eu posso ter uma avenida para a Mente de Silveira, na cidade de Araçuaí. A gente postou as informações, as equipes de emergenciar até o local, tendo encontrado essa pessoa em posição de deficiência do orçal e com a agressão proveniente de um instrumento contundente, possivelmente de um tijolo, que foi utilizado para decidir um golpe na região da cabeça. De acordo com a polícia, Enivania tinha um relacionamento conturbado com a companheira há cerca de 10 anos, marcadas por muitas brigas, provocadas provavelmente por ciúmes. Segundo informações de testemunhas, essa vítima possui um relacionamento com outra mulher de 28 anos e que eram constantes as brigas entre elas. Foi realizado o rastreamento com o objetivo de localizar essa outra mulher, essa suspeita, contudo, até o presente momento, as equipes iam a localizar. Os rastreamentos seguem o objetivo de capturá-la e se ela for autora, levar as providências do Poder Judicial. A vítima era comerciante há cerca de 20 anos em Araçuaí. Ela tinha um bar e um ótimo relacionamento. E possivelmente o contato com o homem durante o atendimento de clientes pode ter sido o estupim de mais uma briga entre ela e a companheira. As investigações estão em andamento, principalmente com a finalidade de localizarmos a companheira da vítima. Pois, segundo, o que já foi apurado foi a última em estar com a vítima. Estamos aguardando os laudos periciais de local e tecroscópio. E imagens de camas que poderão auxiliar no andamento das investigações. Vamos acompanhar de perto os desdobramentos desse caso. Obrigado aí, Fantônia.